Meus amigos, um dos tipos de gols mais bonitos do futebol são os enxutes perfeitos, que quando são bem realizados se tornam verdadeiras pinturas. E neste vídeo reunimos os maiores golaços nesse quesito nos últimos 4 anos. Então antes de continuarmos já deixe seu like e se inscreva no canal. Xerishev foi sem dúvidas uma das maiores revelações da última Copa do Mundo. Esse golaço de Imbaie foi um dos mais perfeitos do campeonato francês em 2019. No clássico entre Manchester United e Manchester City, Bernardo Silva acertou esse chute perfeito para o gol. O Atlético Bilbao foi campeão da Supercopa da Espanha diante do Barcelona com essa pintura de Inhaki Williams. Essa pintura de Salah contra Roma foi um dos gols mais belos da Champions League de 2018. Quem não se lembra dessa pintura de Viseu quando atuava no Grêmio pelo Campeonato Gaúcho? Com 17 anos e o garoto já fez esse golaço em plena Copa da Alemanha contra o Eder Bremen. Nem mesmo o Black, que é um dos melhores goleiros da Europa, conseguiu evitar este golaço do Valencia. No final de 2018, Nico Lopes, atuando pelo Internacional, esperou a oportunidade perfeita para acertar esse chutaço. Esse gol de Kompany, além de ter sido importante para o título do City na Premier League, foi também uma verdadeira pintura. Lá vem o Kompany, recebeu, ajeitou, mandou uma paulada! Podia ser o Van Der Sá no gol do Santos que não dava para chegar nessa bola que o Giovani guardou na gaveta. Com o Matheus Valdezani, tocou para o Meilton, arrumou o chute, bonito, golaço! Gol! Os torcedores do Barcelona devem sentir falta desse tipo de jogada do ET Lionel Messi. Lionel Messi partindo para cima com apetite, com a canhota, é gol do gênio! O primeiro gol do Brasil na Copa de 2018 saiu dos pés de Coutinho, em seu clássico chute com curva. Esse golaço de Scarpa contra o Grêmio foi um dos mais bonitos da última Libertadores. Se tem um jeito de guardar a bola na gaveta com perfeição, é sem dúvidas dessa maneira que Jones do Liverpool fez. Pelo futebol feminino, Caroline Ware acertou esse golaço de placa para o City em cima do United. Antes de deixar o São Paulo, Nenê, nesse lance, chapelou o zagueiro e acertou um tapa de qualidade. Agora, dá uma olhada na classe que esse maluco meteu na hora de finalizar a bola para o gol. No jogo que terminou 3x3 entre Tottenham e West Ham, Lanzini empatou a partida no último lance do jogo, com um golaço de placa. No clássico entre Santo André e Ponte Preta, Gegê, com muito espaço, parece que colocou a bola com as mãos no fundo das redes. Raramente vemos gols como esse de McGree, e quando aparece é difícil entender como não são indicados ao Puskas. Quando pensar em gols injustiçados do prêmio Puskas, lembre-se dessa obra de arte de John McQueen. Pela Bundesliga, Henry Kahn de fora da área acertou um lindo chute e acabou fazendo uma pintura pelo Borussia Dortmund. Renato Augusto treinou o tanto que se tornou especialista em gols na gaveta. Mesmo sem ângulo, Rams Rodrigues colocou uma curva absurda na bola e fez esse golaço para a Colômbia. Se fosse eu que escolhesse o Puskas de 2019, teria dado a esse golaço de Messi. Em 2020 contra o Vila Real, Griezmann fez um gol parecido com o de Lionel Messi, que concorreu ao Puskas de 2019. Já Laporte fez essa pintura no ângulo pelo Campeonato Francês contra o Marseille. Já Genoa nem esperou a bola cair e acertou um chute indefensável pela Copa da França. Parece que faz pouco tempo, mas já se vão quase 3 anos desse gol de cobertura de Gabigol em cima do Santos. Esse chute do Vidal é provavelmente o gol mais bonito de fora da área até agora pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Em 2021, Hulk voltou ao futebol brasileiro, sendo o artilheiro da temporada. Um dos maiores especialistas no chute de Trivela, Quaresma contra o Irã, fez uma pintura digna de Puskas. Esse golaço foi o mais bonito que Sabitzer marcou jogando pelo RB Leipzig. Olha o Kloster, uma linha de fundo, cruzou para o Sabitzer, matou no peito, a bola quicou, abatida, golaço! Berardi do Sassuolo na goleada contra o Genoa fez essa linda pintura de fora da área. Berardi, alcança o gol! É um gol de Berardi! João Paulo, ex-Botafogo, pegou o rebote e acabou fazendo essa pintura pela MLS. Pelo Benfica, André Almeida arriscou o chute na lateral do campo e a bola foi direto para o fundo das redes. Esse golaço de João Paulo para mim foi o mais bonito do Brasileirão de 2019, depois da bicicleta de Arrascaeta. Pelo Valavoy de Raul Garcia empatou a partida contra o Sevilha com esse lindo chute. Pela final da National League, a França ganhou da Espanha para o 2x1 e Benzema acertou essa obra de arte. Em 2018, Rubem Neves do Overhapton pegou o rebote do escanteio e acertou esse chutaço mágico. Logo quando chegou ao Santos, Marinho presenteou os Santistas com seu mini-missil. Janderson saiu fazendo fila, rolou para Chico que finalizou com essa maestria. Nem se o goleiro do Everton tivesse 2 metros de altura, ele não chegaria nessa bola de McNeil. Esse golaço do Enozai foi no estilo futsal, corte rápido para a esquerda e bola para o fundo do gol. Esse aqui foi um dos gols mais bonitos em chutes perfeitos da La Liga em 2019. Felipe Jonathan dos Santos enfrentando o Furacão soltou uma bomba que acertou aonde a Coruja dorme. Pela Libertadores, a Rascaeta de Fardari acertou um lindo chute no ângulo do gol. Esse golaço de Rodriguinho em 2018 foi um dos mais bonitos do Corinthians naquele ano. O cara marcou uma pintura e pela reação do Buffon já dá para imaginar o nível do gol. Sem deixar a bola cair, Johan dominou no peito e de primeira estufou as redes. De fora da área, Gilberto empatou a partida contra o Ceará com esse chutaço na gaveta. No auge pelo Grêmio, o Maicon soltou esse torpedo contra o Santos pelo Brasileirão de 2018. Essa pintura de Ziyech do Chelsea contra o Tottenham foi um dos chutes mais perfeitos desta Premier League. Pela Premier League contra o Everton, Valencia do Manchester United em um chute perfeito fez essa obra de arte. O São Paulo estreou com derrota no Paulistão e o Guarani aproveitou a chance e ganhou a partida com esse golaço. E para finalizarmos temos essa obra de arte de Dudu na partida entre Palmeiras e Fluminense. Se você chegou até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. Deixe também nos comentários quais foram os gols mais bonitos dessa lista. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!